Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu venho trazendo para vocês um vídeo de comprinha, gente. E olha, vale muito a pena vocês verem esse vídeo de comprinha, porque eu vou falar para vocês os preços. Tem comprinhas e tem algumas coisinhas de recebido, tá? Mas a maioria é comprinha. Vale muito a pena você ver esse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer comprinha aí para o ar, para a mesa aposta, tá vendo o vídeo, mas não tá inscrito? Aproveita, já se inscreve no canal, já deixa like, veja o vídeo até o final e deixa o seu comentário e me diz o que você achou. Eu vou gostar bastante de ler e responder cada comentário, tá? Como vocês podem ver aqui, não são tantos itens, mas eu quero muito compartilhar com vocês. Vocês sabem que cada coisinha que chega aqui, eu gosto muito de compartilhar com vocês. Então, vamos lá, gente. Ó, deixei aqui na caixa, como vocês podem ver, essas taças na corambar. Só que aqui é um jogo com seis taças. Eu vou tirar elas aqui da caixa, vou mostrar para vocês, porque elas não são todas da mesma cor. Aqui também tem uma jarra em vidro e eu também vou tirar ela para mostrar para vocês fora da caixa. Aqui tem uma outra que eu já tinha mostrado para vocês no vídeo de comprinha, mas eu coloquei essa aqui porque eu quero ver as duas juntas e eu vou ver agora junto com vocês e vou falar das duas, tá bom? Pronto, gente, tirei aqui da caixa as taças e eu já vou começar falando para vocês. Essa comprinha aqui, gente, eu fiz lá na Piabetá Importados, tá? Das taças, da jarra e dos talheres. Tá tendo, eu acho que ainda tá tendo, gente, eu vou colocar como que tá tendo, qualquer coisa eu coloco depois aí no primeiro comentário. Tá tendo promoção lá na Piabetá Importados, inclusive eu postei vídeo aqui no canal, tá tendo promoção dos itens na loja com 50% de desconto, né? Quem acompanha o canal sabe que eu tenho postado bastante itens para casa porque a minha casinha tá ficando pronta, então agora eu já posso estar comprando, apesar que não tem tanto espaço para colocar, mas esses aqui, por exemplo, eu não sei onde que eu vou colocar, já não tem espaço aqui porque minha cozinha ainda não tá totalmente pronta, mas vamos lá. Essas taças aqui, gente, eu queria muito nessa cor, queria na Corambá e quero muitas outras, mas eu aproveitei a oportunidade para comprar essas aqui porque os produtos na loja Piabetá Importados estão com 50% de desconto. Então tem vídeo aqui no canal em que eu mostrei algumas vezes essas taças na loja por 20 reais, devido a promoção que eles colocaram 50%, cada taça saiu por 10 reais. Então eu comprei, deixa eu tirar aqui, eu comprei 4 taças, tá bom, gente? Eu comprei 2, 2 na Corambar e 2 na Corrosa. E aí eu ganhei essas duas aqui, ó, de recebido porque eles são parceiros aqui do canal, então eles me deram essas outras duas. Eu tinha pegado 2 rosa e 2 na Corambar, que eram as cores que eu queria. Lá tinha rosa, ambar, tinha não, tem rosa, ambar e na transparente. A transparente eu já tenho, inclusive, todos os vídeos de mesa posta que tem aqui no canal. antes desse vídeo que vocês estão vendo agora, são todos com a taça transparente, porque era a única taça que eu tinha. Então agora eu tô mega feliz com essa comprinha dessas taças. E mais feliz ainda porque eu tinha comprado somente 4 e aí eu ganhei mais duas. Então eu fiquei com 3 na Corambar e 3 na Corrosa. Outra coisa, gente, eu comprei como rosa, só que eu tenho uma amiga que ela tem uma taça dessa. E quando eu mandei pra ela pelo WhatsApp, ela falou, Nath, essa taça não é rosa, isso é lilás. E eu fiquei muito confusa, porque eu vejo rosa, mas ela vê lilás. Então aproveita e comenta aí, se você vê essa taça rosa ou se você vê lilás. Ela falou lilás, né? Acho que sim. Eu vejo como rosa e comprei como rosa. A dela é igualzinha e ela comprou como lilás. Inclusive na caixa que ela comprou, veio marcando lilás. Pra mim veio marcando rosa. A caixa que tinha dela estava escrito rosa. Eu coloquei, eles colocaram lá pra mim tudo em uma única caixa, ó, na caixa que é na Corambar. Porque eu ia trazendo 3 e 3. Mas aí vocês comentam se vocês vêem rosa ou se vocês vêem ambar, tá bom? Então eu paguei por cada taça dessa, gente, o valor de 10 reais. Eu confesso pra vocês que eu queria 6 de cada uma. Mas o dinheiro não dá pra comprar tudo que a gente quer, né? Porque é tanta coisa que a gente quer comprar. E como a loja inteira, a loja imensa de utilidades, tá com 50% de desconto, eu aproveitei também pra comprar essa jarra aqui, ó, transparente. Porque eu já tenho as taças, né? Como eu falei pra vocês, todos os vídeos de mesa posta antes desse vídeo aqui, as taças são transparentes. Eu tenho jarra transparente, mas eu queria nesse modelo aqui, nesse tamanho. Ela tem um litro. Ó, deixa eu ver aqui a medida dela. Ó, um litro e 100ml, que é essa daqui. Ela tava sendo vendida a 50 reais. Com essa promoção que tá, ela saiu por 25 reais, gente. Muito, muito barato. Tinha na transparente? Tinha não, tem, né? Eu acho que ainda tem. E também na fumê, na preta. Só que essa daqui eu comprei em São Paulo. Na última comprinha eu mostrei pra vocês. Que eu paguei 29,90 e eu achei que tava super barato. E chega aqui, eu encontro de 25,90. Então, me diz aí o que vocês acharam dos preços. Eu achei maravilhoso. E a loja é super completa. Se vocês não viram o vídeo, eu postei o vídeo ontem. Acho que foi ontem que eu postei. Da loja Piabetá Importados, com 50% de desconto. Mas todos os produtos da loja, gente. Então, assim, eu queria trazer um pouquinho de cada, mas não tinha como, né? Então, eu aproveitei, ó. Eu tenho aqui esses talheres dourados, que inclusive meu marido me presenteou de lá da loja. Porque lá eles vendem o kit e também vende avulso. Então, meu marido me presenteou com esses aqui, há mais ou menos um mês. Eu mostrei aqui pra vocês no canal. E eu queria muito esse kit aqui, ó. Que vem com 24 peças. Só que esse kit tava custando 80 reais. E eu falei, gente, 80 reais é muito caro. Pra mim é muito caro. Nesse momento. Então, o que aconteceu? Eu esperei entrar na promoção. E saiu por 40 reais, ó. Tá do jeito que chegou ainda, tá vendo? As outras facas aqui. Tem 24 peças. Os outros gafos. As colheres. E a colherinha de sobremesa. Então, saiu por 40 reais. Que estava custando 80. Então, pra mim, saiu maravilhoso. E eu tô agora assim. Aliás, que sempre foi assim. Eu gosto de comprar coisa boa e barata. Então, eu tô sempre atrás de promoção. Mesmo que eu queira muito as peças, eu espero e procuro promoção. Eu tava em São Paulo um dia desse. Fiz as comprinhas que eu mostrei pra vocês. E tinha essas taças aqui. Todas as cores. Inclusive, outras cores que eu quero. Mas elas estavam 20 reais. E aí, eu falei, não. 20 reais eu não pago. Vou esperar ficar 12, 15. Até que ficou 10. Então, assim, assim que Deus preparar, eu quero comprar mais. Quero em outras cores. Não quero um excesso. Mas eu quero, pelo menos, mais uma no ambar. E mais uma nesse rosa. Que pra mim é rosa. Vocês comentem aí se vocês vêm rosa ou lilás. Pra mim, esses talheres aqui estão ótimos. Eu não pretendo comprar mais deles. Então, agora, eu fiquei com esse kit aqui. Esse jogo de talheres com 24 unidades. Então, esses aqui, gente, ó. Esses aqui, eu já tenho uma ideia pra eles. Não serão mais meus, tá? Mas aí, depois, vocês vão saber o que eu vou fazer com eles. Porque eu não acho necessário. Porque eu já tenho esse. E tenho também o de alumínio. Que eu tô sempre mostrando pra vocês. De nox, o outro. Então, eu não acho necessário tá com esses aqui, tá? Então, esses aqui, eu vou contar pra vocês depois o que eu vou fazer com eles. E esse aqui, ó. Essa pazinha de bolo. Vocês acreditam que eu não tinha nenhuma? A minha tinha ficado em São Paulo de quando eu mudei pra cá. Eu deixei a minha lá. E essa daqui é um recebido lá do Cerqueira Armarinho. Que é parceiro aqui do canal também. Então, eles me deram essa... Essa paz de bolo. Muitas outras coisas que eu já mostrei pra vocês. Coisa que vocês ainda vão ver. Essa espátula com corte aqui, ó. Tem um lado de corte, tá vendo? E o outro espátula também de lá do Cerqueira Armarinho. Acho que eu já mostrei. E aí, gente. Eu comprei essas xícaras aqui. Deixa eu explicar pra vocês. Na verdade, quando eu fui pra São Paulo, eu queria comprar um... Aquelas comprinhas que eu fiz, eu queria comprar tudo verde. Queria montar uma mesa verde, porque eu acho linda e maravilhosa. Mas aí, mudei de ideia. Só que aí eu já tinha comprado essas duas xícaras. E elas vêm sem o pires. Vocês já viram que eu tenho pires, que não tem a xícara. E agora eu tenho xícara, que não tem pires. Então, depois eu vou estar fazendo pra vocês um novo vídeo das minhas xícaras, que agora tem bem mais. E aí, vocês vão ver que eu tenho alguns que tem algumas xícaras que não tem pires e uns pires que não tem xícara. Mas aí, a gente vai combinando. Como o branco combina com tudo, eu vou combinar ela com o branco. E eu também tenho xícaras no tom verde mais clarinho. Então, eu já coloquei e ficou legal. Então, eu comprei essas duas aqui, ó. E eu gostei bastante. Confesso que esse verde, pra mim, é maravilhoso. Não pretendo comprar nada verde por agora. Aliás, que eu não pretendo comprar mais nada agora. Só mês que vem. Mas essas verdes vão ficar aí. Já tenho algumas coisinhas verdes, como as folhinhas, umas outras coisas. Vocês vão ver no decorrer dos próximos vídeos. Também comprei essa xícara aqui, ó. Que eu achei ela bem bonitinha, bem legal. Mas eu confesso que quando ela chegou, achei que ela fosse mais bonitinha. Mas, enfim. Comprei essa daqui e eu gostei. E essa aqui branca. Que é aquele problema que eu falo pra vocês. Que não é branca, branca. Mas, eu precisava de uma xícara dessa. Então, eu comprei essa. E agora, lá na Piabeta Importados. Tem a xícara que eu quero. Que é bem branca, branca mesmo. Bem linda. Que tava R$25,00. Tava R$25,00. E agora tá por R$12,50. Mas, eu gastei o dinheiro nas taças e na jarra. E não comprei as xícaras. Então, vim mostrar aqui pra vocês. Essa comprinha. Porque vocês vão ver muito esses itens aqui. Nas minhas mesas postas aí diárias. Tô sempre mostrando mesas postas pra vocês. Sempre eu tô gravando as minhas refeições. Então, vocês vão ver bastante. Essas taças. Eu vou dar umas férias pra elas transparentes. Apesar que a transparente a gente usa muito, né? Com tudo. Mas, agora vocês vão ver bastante essas taças aqui. Essa jarra. Pra essa outra jarra aqui, eu tô procurando umas taças que combinem com ela. Mas, com um precinho bom. Então, eu tô esperando. Porque lá na Piabeta Importados não tem dessa cor. Tá? Então, por isso que eu não peguei dessa cor. Mas, eu tô super satisfeita com essa comprinha. Queria muito compartilhar com vocês. Com essas duas que eu ganhei aqui de recebido. Com a espátula. Com as coisas que eu ganhei também. Porque, pra mim, tudo é bem. São Jesus. Ele prepara tudo na hora certa. Queria muito compartilhar com vocês. Fiquei muito feliz com isso aqui, ó. Amei muito, tá? Essa comprinha aqui, gente. Eu gastei nas taças, na jarra. E, nos talheres, eu gastei o quê? Cem reais, eu acho. Acho que foi cem reais, gente. Então, assim, foi super barato. Saiu... Ia dar duzentos. Saiu por cem reais. Então, eu acho que eu fiz uma boa comprinha. Mas, me diz aí o que é que vocês acharam. O que é que vocês gostaram mais aqui? Se foi os talheres. Gente, eu queria muito eles. Agora, eu quero uns pretos. Que eu vi. Eu achei coisa mais linda. Mas, isso aí é mais pra frente. Porque, agora, eu não tenho nem onde guardar mais as coisas. E, se vocês quiserem ver. Onde que eu guardo os meus itens? Comenta aí que eu mostro pra vocês. Porque eu tenho ali um lugar onde eu guardo. Só que não tem mais espaço pra nada. Então, eu preciso organizar. Pra ver como que eu vou encaixar isso aqui. E aí, se vocês quiserem ver. Eu gravo pra vocês também, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado aí desse vídeo de comprinhas. Que vocês se motivem a comprar as coisinhas pra casa de vocês também. Sugiro que vocês peguem promoção. Busquem o menor preço. Porque teve lugares que eu vi essa taça aqui, gente. Ó, a R$29,90. E tem vídeo aqui no canal que eu mostro, tá? Então, assim. Tem lugares que já vi também de R$36,90. Mas, eu tenho uns dois meses. E, agora, eu paguei R$10,00. Então, assim. Pra mim, vale muito a pena esperar um pouquinho. Procurar uma promoção. Procurar um precinho bom. Porque, assim, a gente consegue comprar mais coisas. Mas, também, se você quer comprar cara. Isso aí já é problemático, né? Então, me diga aí se vocês gostaram da minha comprinha. O que é que vocês acharam. Se vocês quiserem o endereço da Pia Beta Importados. Tem um vídeo aqui em que eu fiz, tá? Não sei até quando vai ficar a promoção. Vou estar indo lá. Pra gravar novamente, eu falo pra vocês. Mas, tinha uma boa quantidade dessas taças aqui, ó. As transparentes, jarra. Nossa, gente. Xícara. Tem vários vídeos aqui da Pia Beta Importados. Que eu mostro os itens que tem na loja. Então, todos aqueles itens estão com 50% de desconto. Tem caixa organizadora. Tem prato. Tem xícara grande. Xícara pequena. Tem, nossa, muita coisa boleira. Então, vale super a pena. Se antes da promoção terminar, eu tiver como. Eu vou voltar lá e vou comprar mais algumas coisinhas. Se não, numa outra oportunidade. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês me respondam. Se vocês veem essa taça rosa ou lilás, eu vejo rosa. Mas, ela vê lilás. Eu comprei como rosa. Me dizem o que vocês acham. E aí, eu espero vocês no próximo vídeo.